Arisco dos teclados ao vivo, chega pra cá meu amigo Oi, tô chegando Tô chegando da Rusca Oi, só que o som de Deus Arisco dos teclados ao vivo Essa vai pra todos os paredões do Brasil Aperta o frame que eu quero ver Quem foi que deu ré no miocão? Quem foi que deu ré no miocão? Mas quem foi que deu ré no miocão? Dizem que é verdade, mas não acredito não Epa! Quem foi que deu ré no miocão? Quem foi que deu ré no miocão? Mas quem foi que deu ré no miocão? Dizem que é verdade, mas não acredito não Acredito não, da Dona Norte para o centro de São Paulo Deu no jornal e vi na televisão Uma pessoa em alta velocidade, sem responsabilidade Dividir o seu carvão, na avenida Francisco Matarazzo Ia seguindo para a avenida São João Eu a visto aí quando percebeu, já estava em cima do minhocão Deu uma ré, uma velocidade, o guarda viu e chamou sua atenção Ei, cê tá louco? Dando ré no minhocão? Isso aí ao vi expressa, é proibido dar ré no minhocão Essa pessoa saiu disparada, seguindo em frente e sem dar atenção Tempo no dado, era dia de negrina, nem é pra cá do carro, o guarda não viu não Quem foi que deu ré no minhocão? Quem foi que deu ré no minhocão? Mas quem foi que deu ré no minhocão? E sei que é verdade, mas não acredito não Arisco Santos, o tempero do forró-mejo é pra dançar Da zona norte para o centro de São Paulo Eu no jornal e vi na televisão Uma pessoa em alta velocidade Sem responsabilidade, dirigia o seu carvão Na avenida Francisco Matarazzo Ia seguindo para a avenida São João Errou a pista e quando percebeu Já está lá em cima do minhocão Deu um ré numa velocidade O guarda viu e chamou sua atenção Ei, cê tá louco? Dando ré no minhocão? Isso aí ao vi expressa, é proibido dar ré no minhocão Essa pessoa saiu disparada, seguindo em frente e sem dar atenção Tempo dublado, era dia de neblina Venha pra cá do carro, o guarda não viu não Quem foi que deu ré no minhocão? Quem foi que deu ré no minhocão? Mas quem foi que deu ré no minhocão? E sei que é verdade, mas não acredito não Quem foi que deu ré no minhocão? Quem foi que deu ré no minhocão? Mas quem foi que deu ré no minhocão? E sei que é verdade, mas não acredito não Quem foi que deu ré no minhocão? É Aristo Santos na pegada do vaqueiro Eu tô comprando é boi É na pegada do vaqueiro, é na pegada do vaqueiro Oi, 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 eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Eu disse oi, 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 oi Eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi A sua fazenda é grande, mas a minha é muito mais E tá cheia de gado, ainda tô comprando mais Eu sou muito forte no agro, no transporte e minerais Tenho fazenda em Minas e também lá em Goiás Alô patrão, alô patrão, tô aguardando a sua ligação Eu disse alô, alô patrão, alô patrão, tô aguardando a sua ligação Arisco Santos, o tempero do forró, isso é pra dançar É na pegada do vaqueiro, é na pegada do vaqueiro Oi, 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 eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Eu disse foi, oi, 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 eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Sou do estado de Minas, mas sou criado em Goiás Sempre na lida de gado e tenho dinheiro demais Gosto de mulher bonita, onde tem eu vou atrás E quem quiser saber meu nome, pergunta lá em Goiás Alô patrão, alô patrão, tô aguardando a sua ligação Eu disse alô, alô patrão, alô patrão, tô aguardando a sua ligação Eu disse alô, alô patrão, alô patrão, tô aguardando a sua ligação Eu disse alô, alô patrão, alô patrão, tô aguardando a sua ligação Alô patrão, 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 al E essa galera maravilhosa aqui, gente, olha. Coisa mais linda do mundo. Eita, alegria. Gente, obrigado por a presença de cada um de vocês aqui nessa gravação. E obrigado você por acreditar no nosso programa. E vir aqui trazer essas músicas do... Deu ré no miocão? Não, deram ré no miocão. Ah, é, deram? Eu pensei que você... Não fui eu, não fui eu. Ah, tá, entendi. É alguém que sabe dirigir, que foi lá pro centro de São Paulo e errou que isso. Será que não foi o William? Que o William dirige muito pra aquele lado? Vai saber, vai saber. Não, né? Gente, obrigado por o carinho de vocês. Eu quero agradecer por a sua presença. Quer dizer que é um prazer estar se conhecendo hoje, né? Sim, sim. É hoje, é. Prazer te receber. Vou aproveitar aqui, Arisco, deixar as suas redes sociais, o seu telefone. Pra quem quer contratar Arisco, que Arisco já faz show lá, né? Ele faz as cantorias por aí, né? Você é de que região aqui em São Paulo? Eu sou da Zona Norte de São Paulo. E lá em Minas Gerais a gente costuma dizer assim, ó. Nós fazemos as cantorias por aí, suas cantorias vinha. Então é na luta. Eu quero agradecer ao meu amigo que veio comigo, o meu amigo Boi. Toninho Boi. Cadê ele? Cadê ele? Cadê o Boi? Obrigado. O Boi tá aqui? É, meu casca de bola veio comigo, meu amigo Toninho Boi. E toda a galera presente. Redes sociais, você perguntou, né? É só buscar Arisco Santos ou Arisco Santos dos teclados, tanto faz, hein? Vai me encontrar no Spotify, no Face, no YouTube. Não, eles vão encontrar lá suas músicas, encontrar você no telefone. Qual que é o telefone? Ah, 011-9-8651-6674. É nesse telefone que você contrata esse cara pra fazer o telefone. Posso repetir, hein? Pode, faz favor. Eu tô precisando muito de cantoria, gente. Ó, 011-9-8651-6674. É isso aí, gente. Arisco dos teclados. Cara, prazer te receber.